Bom dia amigos, Sabadama, aqui em Guarulhos, Retifica Base, estamos aqui de novo. Vamos mostrar hoje para vocês o processo de encamisamento de um motor. Está aqui o nosso amigo, que eu esqueci de perguntar o nome dele, Marcos. E aí Marcos, o que você está fazendo aqui agora? Eu estou só colocando o barramento da máquina. Essa aqui é uma ferramenta específica para fazer os blocos em V, né? Isso. Show de bola, cara. Você já fez um ali, que é um V8, né? V8. V8, de que carro aquele ali? Aquele ali é do Infinity. O Infinity. E encamisamento hoje é perfeito, não dá problema, isso é o normal da retifica. Normal. E o encamisamento, em que situação ele é recomendado e quando ele não é recomendado? Quando já está com um desgaste bem elevado e também assim, porque às vezes não tem pistão. Em outra medida. Quando não tem pistão em outra medida ou quando não se consegue um outro bloco novo. Exato. Aí é recomendado o encamisamento. Recomendado o encamisamento. E qual é o tempo de duração de um serviço desse? É dura, normal, original ou tem? Normal. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Show de bola. Então gente, vamos lá dar uma olhada no bloco da Infinity que ele fez aqui. Ele encamisou esse bloco. E eu quero que vocês digam aí, ó. Congelem o frame aí e me digam onde que foi feito o encamisamento aqui, ó. Ficou perfeito. Tá vendo? Perfeito. Vocês estão vendo aqui, ó. Bem no final ali tem uma marquinha ali, ó. Isso aqui é chamado de colarinho. Depois ele vai explicar pra vocês o que é o colarinho e pra que que serve. E é o branimento deles. Não é aquele branimento rugoso. Show de bola. Então, vamos deixar o Marcos trabalhar aqui. Ele tá ajeitando a ferramenta. Marcos, qual é o nome dessa ferramenta aqui? Dessa máquina? Aqui? Isso. É o retificador de cilindro. Retificador de cilindro. Isso. E ela tem modelos diferentes ou são todos iguais? Tem modelos diferentes. Tem modelos diferentes? Nossa. Bacana, cara. E é isso aí, turma. Deixa ele trabalhar ali. Vamos acompanhar o Marcos fazendo a arte dele. Porque isso é uma arte. Você recuperar uma peça. Você trazê-la de volta pras medidas de trabalho. Fazer tudo aqui. Esse cálculo não é pra qualquer um. Vamos acompanhar o trabalho dele. E aí, turma. Olha aqui. Blocão seis cilindros. Esse aí é do ADG lá, hein. Tá fazendo seis cilindros. O ADG agora se rendeu aos antigos, né? Antigo mobilista agora, né? Show de bola. Ó, vamos atrapalhar o Marcos aqui, ó. Olha como é que é a ferramenta, ó. Ela é... Os cantos arredondados não machucam o bloco. Os dois eixos. Então, ele tem ferramentas aqui que vão dar a altura aqui da outra régua que vai travar o bloco aqui em cima. E com isso aqui, agora vai conseguir torcer o bloco em ângulo pra poder fazer a retífica. E depois, Marcos, pra poder alinhar a ferramenta com o cilindro aqui, relógio comparador em cima, pega os dois pontos do bloco aqui. Exatamente. É igual a uma plana. É igual a uma plana, né? Isso. Show de bola. E a questão da inclinação, assim, aqui com o relógio comparador você acerta aqui, né? E aqui... Acerta na torre. Eu coloco o relógio ali. Uhum. Aí eu centro as quatro pontas dele. Sim. Descidradinho pra pegar o cilindro perfeito, né? Show de bola. Cilindro por cilindro, isso. Sim. Tirar um V12 aqui é dois de trabalho. É. O Jair tá fazendo um V12, velho. Tá fazendo um Jaguar, ó. Os caras são tão foda que a pasta é com o nome deles. É mole, velho. Os caras são fabricantes de pasta. É, por isso que já tá escrito, ó. Grupo base, né? É isso aí. E aí, será que um dia vai ser grupo Klein? Grupo Mac Fire? A gente começa a fazer os ajustes, ó. O nivelzinho vem bem em todas as partes. Agora, ele vai fazer um pré-ajuste agora com o nível. Depois ele vem com as ferramentas e faz o ajuste fino. Olha aí. Travou o eixo. E agora começa com as ferramentas. Isso é uma ferramenta de apoio do bloco também? É pra mim sempre pra ajudar a sem entrar no caso. Ah, sim. Ela não é pra não sair de regulagem e nada também? E não deixar vibrar o bloco. Ah, show de bola. Pra não vibrar, né? Pra deixar bem firme. Você já trabalha com reti fica há quantos anos? Há anos... Há uns 22, há uns 3 anos. 22 anos já. Há uns 3 anos. E é isso aí, turma. Relógio comparador já tá ali. Daqui a pouco ele já vai começar a tirar as medidas. Ele explicou pra nós. Ele vai acertar os 4 cantos com o relógio comparador. Isso feito, a gente sabe que o bloco está perfeitamente alinhado com a ferramenta. Então é só jogar ele por um lado e pro outro e fazendo cilindro por cilindro. Então, Marcos, agora é a hora do acerto. Ah, essas ferramentas roscadas aqui vão ajustar agora o bloco. Ajuste fino. Já é tipo já pra deixar pra... Daí você tem que partir do princípio que o bloco tá plano, né? Exato. Como a gente já fez o teste de planicidade, a gente sabe que ele tá plano, você não precisa repetir o teste, né? Isso. Eu acompanho a planha do bloco, no caso, né? Sim. Mas é um bloco, vocês não sabem, não tem histórico nenhum dele, faz o teste antes pra ver se tá plano o bloco, se não tá empenado. Isso. Beleza. Tem que apanhar primeiro. Também a maioria dos blocos é bem, né? Correto, né? A planha dele. Sim. Difícil, realmente, tá? Show de bola. Mas mesmo que dá pro meio no cabeçote, né? O bloco é difícil. Então, turma, aqui ele tá explicando pra nós, agora o relógio comparador, ele acerta as quatro pontas. Por essas ferramentas aqui, ó, que vão torcendo e vão ajustando, elas... O ajuste delas é em centésimos, não é nada muito grande, por isso elas conseguem torcer ali, porque essa ferramenta, ela já é retificada e acertada pra isso. Agora ele só faz aquele ajustezinho fininho, pra gente ter certeza que o pistão não vai subir nem um pouquinho pra um lado, nem um pouquinho pro outro. Vai ser reto. Show de bola, tá? É isso aí. Esse é um dia por dentro da retífica, espero que vocês tenham gostando aí, vão se inscrevendo, vão deixando aquele like maroto, tira suas dúvidas aí nos comentários, não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e indica pra um amigo que é curioso. Cara, eu nunca vi nenhum material sobre isso no YouTube. Nunca vi ninguém explicando como faz isso. Realmente, isso é uma coisa que as pessoas não mostram, né? Não explicam como é que funciona e eu tenho certeza que muita gente que tá nos assistindo hoje tem a curiosidade de saber como que é feita uma retífica de um bloco, uma retífica de um breberquim, de um comando, de um cabeçote. Sim. E hoje, especialmente, esse vídeo é sobre encamisamento. Vamos lá, vamos acompanhar. E essa ferramenta, o que que é, Marcos? A ferramenta de central do cilindro. Ah, essa é a ferramenta de central do cilindro, né? Deixa o que tá no centro do cilindro do cilindro. Ah, sim. Caraca, hein? Ah, e você aperta ali e consegue ver no relógio aqui em cima. A própria máquina já vai sembrando. Ó, então ali tem um pino que vai pegar na borda do cilindro. E agora você vai jogando a mesa até o relógio ficar no... Até parar. Até parar. No caso, se deixar uns 5 centésimos, assim, também não tem problema. Nesse caso, não tem problema que você vai colocar uma camisa ainda, né? Exatamente. Aí já tá perfeito. Esse pouquinho jogo aqui, quanto que é? Sempre fica. Não, esse é... 5 centésimos. 5 centésimos? 5 centésimos. Ele tá... Pode ser até a ovalização da camisa. É. Então... Não, nunca chego... Ó, tá zero. Não, o pessoal de casa vai entender o grosso mais. 5 centésimos é a minha coisa que divide 1 milímetro em 100 partes e tem 5 partes que tem que estar jogando ali. Isso é nada, então. Então tá. Então vocês entenderam. 5 centésimos é praticamente nada. Você nunca vai conseguir medir nem ver isso em algum lugar. Porque é você pega 1 milímetro, que é uma coisinha de nada, divide em 100 partes. Cada parte é 1 centésimo. Então, é isso aí. Tem que ser entrado. Aí você vai lá embaixo. Aham. Ah, a minha tá encostada lá e mesmo assim não mexe. Isso. Se ele tivesse torto... Se ele tivesse desalinhado, só que ele ia cruzado. Ah, então... Se você ligar, botar ela pra girar aí agora, vai dar os mesmos 5 centésimos. Ah, vai dar menos porque o cilindro tá diferente lá embaixo. Em cima que tá o gasto, né? É. Tem que dar explosão, né? Não mais gasto. Ali deu... 2 centésimos. 2 centésimos. Quase 3. Então quer dizer que ele tá perfeitamente alinhado. Você testou em cima, testou embaixo. Isso aí. Tá perfeito. Bacana, né? Agora é coplar a ferramenta e começar a comer. Afeta menos a... O Dr. Marquê tá explicando aqui que em bloco de alumínio, ele prefere botar uma camisa o mais fina possível, pra não tirar a resistência do alumínio. E em duas passadas, ele arranca a camisa toda. Pra evitar chegar no alumínio. Que nem aqui não vai chegar no alumínio. Eu vou conseguir baixar um fiozinho de aço ainda e cozinhar o cilindro. Isso. Pra ter parede pra não estragar o corpo. Entendi. Aqui deve ter o quê? Os dois milímetros aqui, ó. Essa camisa original. Aqui deve ser um... Foi, porco, dois. Porque às vezes também eles colocam aqui em cima como cobradinho. E no corpo dele tá mais fino, né? Ah, entendi. Só que o corpo aqui tem isso. Entendi. Ô Daniel, o que que isso é? Essa camisa do teu carro? É, cara. Que marca é isso aí? Rio Sulense. Rio Sulense. O que que a Rio Sulense mandou pra nós, ó? Bonita essa camisa, hein, cara? Bonita, cara. Muito bem acabada. Olha só. Ô, Rio Sulense. Vocês poderiam fazer uma caneca pra mim tomar café com isso aqui? Fechar o fundo e botar uma alça? Ué. Porra. Cabe café pra caramba aqui dentro, hein? Cara, eu tomo café pra caramba. Ó, o Rio Sulense. Manda uma caneca dessa pra mim aí. Eu gostaria muito. Eu aceito. De bom grado. Nossa. Duas ali, ó. Já tem demanda, hein? Três, ó. O Daniel também quer. Rio, já tem demanda, ó. Já é business. Já virou, já virou uma... Como é que fala? Uma... Uma grife. É, virou uma grife, ó. E eu quero porcentagem nessa ideia aí, hein? Poxa vida, cara. Olha que coisa bonita isso aqui, hein? A parte de dentro ela vem frisada assim porque vai ser usinada conforme a necessidade, né? Por isso que ela vem assim. E eu não peguei nenhuma ainda que deu problema. É. Nunca deu problema. Nunca deu problema. De localização, essas coisas assim, então. Sempre vem uma grada. Sempre vem, sempre vem. E não é a primeira retífica que me diz isso. Bom, a gente vê que eles gostam da Rio Sulência porque olha o tamanho. Mas só trabalha com ela. A quantidade de caixas que eles têm aí, né? Show de bola. Ó, a gente fica mais tranquilo, né? Não, mas tem que abrir, né? Ah, com certeza o pistão não vai entrar aí, né? Lógico, mas... Vai ter que abrir, vai ter que usinar ainda a parte interna. Mas você vê que ela vai dar, ó. Vai dar, perfeita. E aí, mais tranquilo? Com certeza. Trabalhando com peça de qualidade, você fica tranquilo, né? Não tem como dar errado. Exatamente. Então, Marcelo, quais são os próximos passos aqui? Agora eu tô rebugando o comparador na espessura da camisa pra eu saber a medida exata de abrir o bloco. Ah, sim. Aí você vai trocando pinos... A medida externa que você tá falando, né? Interna. Exato, externa. Externa, né? É. É interna lá dentro, mas é externa da camisa. É interna, depois... É interna, mas é estou... É interna. É interna. Suportezinho. Bacana. Ele põe a ferramenta, o relógio ali pra saber o tanto que ele tem que deixar pra fora a ferramenta. Caramba, meu. E essa ferramenta faz o que? Qual? Essa aqui? Essa daqui ela deixa a ferramenta na medida que eu quero, na medida precisa que eu quero. Pra cortar. Aí depois quando você for avançar mais a ferramenta você tem que voltar isso aí de novo. Isso. Você vai dar o corte que você quer. É, eu dou o corte que eu quero. No caso você dá o corte nos três cilindros de uma vez ou você faz um e depois... Não, eu faço um, eu vou abrindo, aí depois quando eu chego nesse terceiro, aí eu venho e passo pra outra medida, a medida que eu já vou deixar, aí eu volto de novo. Bacana. Pra não ficar tipo regulando a ferramenta dura hora, né? Aí eu evito de ficar regulando a ferramenta. Bacana, cara. É, regula uma vez só. Pronto. É, então, vocês vêem que retífica um negócio que o cara tem que saber o que tá fazendo, né? Porque pra matar um bloco aqui é rapidinho. E... É isso aí, é todo dia aprendendo alguma coisa nova, né? Cara, olha que incrível, cara. Cada ferramenta, tudo com precisão, tudo... Gente, isso aqui não é pra qualquer um, não. O cilindro já foi cortado. Olha ali, que beleza aí, hein? Ele já pré-definiu a altura que vai cortar até embaixo. Ó, agora ele vai manualmente até a mão pedacinho, né? Agora você tá cortando o restinho lá que faltou. Isso, né? Isso. Até onde que eu quero chegar. Só com uma cera, cara. Olha que loucura, gente. Aqui eu tenho as anotações dos blocos que eu já fiz, né? É. Eu sempre anoto a camisa, que aí o código, né? Eu já chego, já peço a camisa certa já. Sim. Legal. A régua, que é a... Onde que vai o corpo do colarinho. Aqui só você, hein, Crisa? Só eu. Você é o cara dessa máquina aqui. Eu trabalho aqui nessa máquina, trabalho nessas outras duas. E trabalho no torno. E retifico o volante também. Nessa área aqui é só você? Aqui é só eu. Eu domino tudo. Rebaixar pistão... Rapaz, rebaixar pistão, cara. Quando dá muito passe no... É, quando pulei no bloco, né? A tolerância dele, ele sobe. Aí, no caso, tem que rebaixar pistão. Aí, fica mexendo aí, aí vem só. Bacana, cara. Bacana mesmo. E aquela régua lá, turma, que faz altura pra ele ter um limite aqui. É, o limite pra dor dela. Porque nós... Nós temos uma peça dentro do bloco que não pode chegar até lá, né? Vê nenhum. É. É isso aí, turma. Essa parte, o que você vai fazer agora? Agora eu vou cortar a camisa na medida que eu... Que eu quero ali. Vai tirar o excesso dela. Porque ela vem maior do que o necessário pra poder você fazer o ajuste, né? É, que assim, essa camisa eu tô adaptando. Sim. Então, no caso, ela já vem o tamanho dela correto do próprio bloco. Aham. Dentro dessa camisa. Aí, o que que eu faço? Eu tô adaptando, aí eu corto pra deixar no limite ali. Sim. O desejado, né? Isso não é uma adaptação, né? A camisa é feita pra encamizar qualquer bloco, só que ela tecnicamente teria uma função pra um bloco específico, mas pode usar em outros blocos sem problema nenhum. Tranquilo. Isso não representa problema nenhum, né? É um trabalho universal, né? É, é um trabalho universal, né? É, o que manda é as medidas, né? O que manda é as medidas. A medida externa e a medida interna, boteu. Vai funcionar perfeito. Funciona perfeito. É isso aí, turma. Agora ele tá num torno aqui, ele vai pegar e vai fazer um corte na camisa pra tirar o que ele não precisa dessa aqui. Ó, o Sigma. Ó, o Sigma? É. Mais um aí que vai pra o trabalho. Tá dando pra o Sigma, né? E qual é a taxa de encamisamento dos motores? A cada tantos um encamisado, assim, cada dez, um, dois, três. É, qual é a frequência de encamisamento, assim, dentro da retífica? Depende do bloco, né? Todo dia tem um pra você fazer. Sempre tem, hein? Então assim, entrou dez motores num dia, quantos são encamisados e quantos não são? Pra gente ter uma porcentagem, né? É, uma porcentagem, assim, de quatro, entre dez. Uns quarenta por cento tem que ser encamisado, é bastante coisa. Então é uma coisa, assim, que o pessoal não precisa ter medo, que isso é normal. Não dá problema e é... Principalmente essas Renault Master, se coloca assim... Principalmente o diesel. HR. Sai tudo em camisa, esses blocos grandes, assim, ó. A maioria tudo em camisa. É, na verdade, os motores diesel grandes mesmo, de carreta, ele já é encamisado o padrão dele. É. Já é bloco, já feito pra encamisar, já tem um anel de vedação embaixo na camisa. A camisa é deslocada. É que nem os Peugeot. Você já tira e põe já certo, não precisa desenhar igual ele tá fazendo aí, né? É, velho. Quem é mecânico mais antigo vai conhecer. Lembra do CHT? CHT que você troca o kit. Que estão anel e camisa. Certo. Eu fiz o corte com a ferramenta ali agora, agora tem uma outra técnica que vocês vão ensinar. E aí, essa técnica a gente pode mostrar pro pessoal ou isso é milenar, isso aí não pode... milenar, é como se tivesse mil anos o motor. Errou! Errou! Já era, cortou. Perfeito! Aí já pode cortar todas as outras. Aí eu já sei que o torno também já está pronto. O torno já está pronto, calibrado também. O primeiro é o que dá mais trabalho, depois o resto já está tudo na medida pronto. Show de bola! Então vamos fazer a retífica do segundo cilindro ali. Olha aí, olha lá, cortando lá, cavaco voando pra tudo quanto é lado. Vamos deixar aqui filmando e vamos lá. Vamos lá ver. E aqui ele vai começar a cortar a segunda camisa. E aí, Daniel, é uma aula hoje. Porra! Põe aula nisso, cara! Põe aula nisso, né, cara? Isso é algo que não se vê todo dia, né? Agora são... 9,20. 9,20. Repita. 9,20. Cara, eu estou com fome. Por que não comeu mais lá no café, viado? Você já viu que deu quase R$450,00, né? Ai, mesmo, cara. E aí, gente, parou pra tomar café no caminho. Aí passei a comandinha lá e tudo. Fui olhar. Tinha um café, um salgado de seis, um café de R$4,00 e mais R$495,00 de comida aqui. E aí? Isso, sete horas da manhã, hein? Sete horas da manhã, hein? Imagina quatro horas tarde quando eu experimentava a comanda do cara. R$450,00 de comida aqui, mano. É? Você tá doido. Ainda bem que foi um erro da máquina, senão eu tava ferrado. Porque eu não ia ter dinheiro pra pagar com tanta comida. Não, eu cheguei no mic e falei assim, cara, se tá aí é porque é verdade. Você vai ter que pagar, velho. Não, é. Desgraçado ainda. Quase comi ferrado. Tem que fazer pagar com tanta comida lá. Eu nem ia ter dinheiro, né? Eu ia ter que passar no cartão dele. Chorão. Repita. Chorão. E é isso aí, turma. Depois eu vou mostrar mais detalhes pra vocês ali, mais uma parte da usinagem, por enquanto. Eu tô aqui de operador de câmera. E aí? Tudo bom? Uma nova profissão, hein? Nova profissão pra mim. Operador de câmera. Olha aí. Mas assim, com certeza, isso é tudo que tem pra vocês. Um bom conteúdo e uma boa qualidade. Vocês merecem. Vocês são o pau da pra caralho. Olha lá. Tô de boa. É isso aí, turma. Agora já tá aberto o bloco aqui, né? Agora vamos empurrar as camisas. Exato. Bora colocar as camisas agora pra nós definir. Ó, ficou bem bonito as coisinhas. Totalmente. Ficou bem bacana. Já cortou o tamanho da comida certinho, agora é só empurrar pra dentro, né? Exato. Então... Olha lá, tem a tolerância do colarinho. O colarinho lá embaixo. Ah, esse é o tal do colarinho. Aquela rebarba que fica ali embaixo, né? Então a camisa vai parar lá. O apoio dela. Show. Bacana, cara. Esse risquinho aqui é da ferramenta quando sobe, né? É, a ferramenta quando sobe, né? Show. Eu sempre deixo os quatro centésimos pra Bruni pra sair essa marca dessa ferramenta. Show. Bacana. Pronto, uma camisa já colocada. Ó, como é que ficou lá dentro? Ficou bacana. Ó, nem dá pra ver a diferença do colarinho ali, ó. E ela ficou um pouquinho em saudade. Isso aqui agora e depois? Aí a própria ferramenta que depois eu dou o acabamento aqui, né? Faço o chanfra direitinho e depois... Show de bola. Faço uma lixinha, galera. E aí, Tron, viu? Como é que ficou? A gente só não mostrou colocando aqui porque aqui é um segredo de indústria que a gente não revela. Pelo menos não temos autorização. Ó. Essa é a ferramenta aqui que ajuda a empurrar a camisa. É. Essa aqui ela tem toda usinada certinha, bacana. E ela vai entrar toda essa parte dentro do bloco que vai ficar assim, né? Então ele vai colocar e depois a gente mostra como ficou. Então, já temos um... Um cilindro cortado. Depois dessa borda que fica, você vai desgastar ela ou vai cortar ela fora? Vou tirar ela só. Mas gastando ou cortando assim, é? Dando fácil, né? Dando fácil. Aí você faz uma outra ferramenta com corte pra baixo. Aí eu uso essa ferramenta só que é... Essa é pra chancro. Uhum. E essa é pra cortar o colarinho, no caso. Ah, sim. Cortar o colarinho, sim. Porque aí é bom também porque não mexe na... Na ferramenta. Entendi. Tem máquina que você tem que tirar a ferramenta e tal. Bacana. E agora você vai cortar o colarinho. Agora eu vou deixar. Então... Cameraman. Você vai fazer alguma medição ou já vai chegar cortando uma vez? Não, eu vou medir. A hora que você for cortar mesmo, você fala que eu dou um plano aqui. Bom, olha como é que é lá, turma. Ainda tô meio podre da gripe, mas... Por isso que ele tá usando máscara, ó. Pra não pegar a gripe da gente. Ah, pera, pera. Agora eu vou cortar. Pera aí. Vete um pouco, vai. Tô louco, bicho, ó. É isso aí. Um seleno encaminhado. E retificado. Depois é só o bruninho. Nossa, perfeito. Perfeito. Caralho. Mas depois eu vim com a lixa só pra... Eu vim com a lixa só pra fazer o acabamento. Só porque tá... Bom que tá aqui parado. Vamos ver o chanfo agora. Bom, né? Ficou bom, né? Mais um chanfo. Vim com, tá? Bom, só a luz tá. J menos que tu. Caramba, gente Olha como ficou perfeito agora Agora não tem problema Pra na hora de encaixar os anéis Olha, pra botar um pistão com anel Vai entrar ó Perfeito Parabéns, amigo Tá muito bonito O serviço, não você Antes que o pessoal me interprete mal Aqui, né Não, pior que vai ter gente Vai ter gente tirando onda Vai, lógico Principalmente você também Por que eu, cara? Ah, por que você é assim? Por que eu, cara? Tudo é eu, cara Não aguento mais, ó Tchau Você viu no último vídeo que chamaram de Batman e Robin, né? Sério mesmo, cara? Nossa, que legal É, legal, né? Deixa Quem é o baixo Quem é o baixo que é o Robin? Lógico que eu sou baixo, né, cara? Sou mais alto, né, cara? Mais imponente, assim Com essa barba máscula e tal, né? Não sei, cara que essa barba dura e cheia Aí convence ninguém Dura de nascer e cheia de fire É, ué Teravoltas Mas pelo menos eu sou o mais novinho, né? Ah, novinho quanto? Meses? Ah Carro, cara, no mato Você tem a mesma idade que eu, ué Acho que eu sou mais velho É Nossa, é mesmo, ué Oitenta e... Junho de oitenta e seis Outubro de oitenta e seis Mais velho E mais inteiro Mentira Virou zoeira esse vídeo agora, né? É É, normal, né, cara? Agora você tá abrindo o próximo cilindro, né? Essa passada, ele já vai pra medida exata Ou tem que fazer alguma coisa? Já tá a medida exata É Aí agora foi o Bruno Cara, ele arranca quatro centésimos no proimento Caramba, cara Não sei que era menos É, mas o proimento é um processo abrasivo, né? Sim, claro, mano Legal Bruno e menos depois você vai filmar também com o equipamento, né? Pode Olha aí, turma Eu pensei em fazer, ó Tá filmando? Não Ah, tá Só correndo pra trás Pensei em fazer A gente filmou Aqui E o seu Daniel é o McFire aqui, a gente tem muito bem equipado aí, né? Nasceu mais Olha só, cara Isso que é bonito, é um canal do YouTube bem construído, né? Agora diz aí, de quem é o Slider? É seu? Que pra você Tô mostrando muito dentro dele, né, cara? Toda hora Slider é do Michael A câmera é minha O Softbox é do Michael também Não É seu? É, mas quando ele precisa, ele vai ter, ué Então é dele Não Tripé preto do Michael É seu também Talvez por isso que eu sou do Batman e Robin, né, cara? Que você ajuda Pode ser Parceria, né? É isso aí É isso aí Talvez seja isso que o pessoal quer dizer, né? Pode ser Pode Olha aqui, tem a botão lá O pessoal botando nos comentários Ah, essa dupla é show É isso aqui Então Vamos juntos Bota um copinho, cara Bota um deslize Qual o dele? De gerqueiro Eu tenho outro, ó Você aperta, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai Eu tenho outro, ó Melhor trabalho pra gente tá aí, sim Se não desse trabalho, ele não ia ficar bom Verdade Outro vídeo que foi muito menos produzido do que esse Eu fiquei em duas semanas Tá achando que é fácil ser famoso, hein? É Vou tá andando de acorde e o vídeo não vai ter pro ar, hein? Isso é verdade Porque tem que filmar o acorde pronto, hein? É verdade Gente, essa parte do acorde pronto, isso vai ficar tão bonito, tão bonito, tão bonito Olha Basta aquela ansiosidade de ver pronto, né? Aham E orgulho de ver o trabalho feito É verdade É isso que eu falo A mecânica, ela me conquista por causa disso daí, ó Por causa de um cara desse aqui que tem anos de experiência Que manja com a cacique do que faz Você faz o trabalho e fica perfeito Fica zero E por isso que os gringos tiram tanto chapéu pra nós brasileiros Porque lá não se faz isso Lá é comprando ovo Entendeu? Não tem que ir Aí chega o brazuca lá e mata pau, né, cara? É E não vão pensando que brasileiro é burro que não é Porque eu tenho muito contato com o pessoal dos Estados Unidos, ó E o que acontece? O cara diz assim Nossa, cara Aí vocês usam o psiloscópico A gente nem sabe o que é Aí você faz o diagnóstico Não é não A peça é muito barata A gente vai botando nova Até acertar Lá é assim, cara Vamos abrir o terceiro cilindro agora E já vai ficando perfeito, turma Olhem que perfeição Muito bacana isso Aí você tem um lado pronto, ó Perfeitamente pronto Ele fez uma limpeza aqui em cima do bloco E vocês podem ver a camisa aqui, ó Tá vendo, ó Cara, é imperceptível Que foi feito um encamisamento de motor De bloco aqui, ó É imperceptível É original Ficou original de fábrica Do modo que foi feito aqui, ó A camisa daqui O chanfrinho Agora ela tá cortada aqui, ó Depois só vai ser feito o brunimento Vai ficar perfeito de novo Cara, esse motor vai ficar zero de novo Então, pra vocês verem aí Que encamisamento é possível É válido Funciona E algo normal Que em média 40% dos motores Que entra na retífica Tem que ser feito E aí, turma Agora ele tá fazendo o outro lado Que vocês já viram do antes, né Não vou mostrar todo o processo Só pra mostrar que Tudo que foi feito de um lado É feito do outro E aí, galera Agora que ficou tudo pronto aqui, ó As camisas do outro lado Já foram colocadas E aí, Marcos Qual é que é o próximo passo agora? Agora o próximo passo Eu vou dar o A retífica agora interna, né Pra deixar na medida Provável do pistão E depois brunir E depois vai pro brunimento Show de bola E vai tirar o colarinho Que tem aqui, né Isso Vamos lá Ó, vou mostrar aqui É uma sobra, né Que dentro da camisa Que ela é ajustável no bloco Show de bola É isso aí, turma Vou dar uma volta por aqui, ó Pela retífica base Olha aí Ferramentas Ferramentas E mais ferramentas, turma Muita coisa Olha o tanto só de biela Que os caras tem aqui, ó Isso aqui é tudo biela É isso aí Isso aqui é uma andrelhadora de mancais Olha só, galera Muito bacana Muita Olha o tanto de pistão aqui, ó Só tem pistão aqui Show, né Isso aí que é show Vamos voltar pra lá Deixar o seu Daniel McFire Continuar a gravação dele E a gente Segue no nosso vídeo aí Tira um pouco Mede Ver se está dentro da tolerância Se tiver Continua o processo Fala, turma Aqui, ó O bloco está no Brunidor de cilindro Agora ele está ajustando aqui E agora começa O trabalho de brunidor de cilindro Quanto ele vai tirar Mais ou menos aqui? 3, 4 centenas 3, 4 centenas no máximo Ele tira aqui no brunimento Beleza E qual é o grão da pedra Que vai aqui? É 120 120 150 120, 150 Já dá um Cobramento bacana Não fica nem grosso demais Nem fino demais É Exatamente Show E tem pedra mais fina Que é a 120? Tem Tem quase fina Mais fina E qual é o ideal Pra esse bloco aqui? Essa mesmo Essa mesmo? É Desenvolta assim Em gasolina Assim como Se espera Show 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 Aí você faz um pouquinho E mede Vai medindo aos poucos Daí Nossa Olha aí na primeira passada Como já fica bonito Dá uma diferença enorme Olha lá Já ficou espelhado o negócio Ah, que coisa linda Ele passa muito rápido, mano O que? Rapidinho, passa ali já Caramba É muito rápido Vai, vai Isso que eu falei, pode dormir rápido Vocês não tem noção, como é rápido isso aqui Não tá dando nem pra pra gravar Pois é Depois eu vou falar pra ele deixar frouxo aí O negócio e andar mais vezes pra poder render o vídeo Porque senão não tá rendendo, né Cara, deixa gravando aí reto assim mesmo Ó, zerado Não, mas só uma passada desse daí Frouxo Não, eu posso Eu vou virar ele Aí eu deixo ele livre um pouquinho Aí dá pra... Tá Porque tá muito rápido, né Tá muito rápido Tá muito rápido Três cilindros já foi assim, ó Caramba E você viu a precisão ali, como ficou? Relógio comparador ficou assim, ó Cravado no zero Cara, a precisão ficou incrível Eu já ouvi Não, e olha o brunimento lá como tá bonito, ó E aí depois você ainda vai passar o taquinho lá que você falou, né Você quer que eu passe o M? Por quê? Você acha que não é necessário? É, eu não costumo muito não Eu passo mais em diesel Diesel eu costumo fazer, né Cara Aqui taquei o caralho Não passa nada Olha a qualidade do brunimento ali Esse sobe e desce na máquina você que faz ou é? E no remundo ela, né Até o de baixo e o outro desce E aí você fica no contato ali É, aqui se eu quiser em cima É só ficar segurando em cima E aqui fica em baixo Ah, entendi Aí ela vai embaixo É, aí fica trabalhando embaixo Aí aqui ela trabalha em cima Se deixar solta ela vai o curso inteiro É, eu só fico com isso Exatamente Bacana, cara Meu, ficou muito incrível Cara, você já imaginou, cara Se uma oficina tivesse condições de montar um negócio desse? Eu também É, os dois gringolândia tem, né É, os gringolândia tem, né A oficina montar um negócio desse Já não é mais oficina, né E aí, acabou? Você imagina o que é ter um negócio desse Pro seu real prazer Um ganhador de mega-sena E aí ele vai achar um absurdo isso aí Ele trabalha o dia inteiro Isso aí Você ganhasse na mega-sena A última coisa que ele ia querer ver na frente dele Olha a máquina Hã? Tem final de semana aí que eu quero mexer no meu carro Sério mesmo, cara? Então você é dos apaixonados, então Mas eu gostaria, cara Foi um negócio desse só pra divertir Enche o saco Toma, cartão Vai lá e gasta Enche não Vai lá no shopping Compra sapato lá Deixa eu mexer com meus carros aqui Cara Eu faria a mesma coisa Eu faria a mesma coisa Eu tenho moral de chegar e falar assim, ó Vou deixar um bloco desse aí com 15 centésimos e montar Só pra ver que merda que vai dar Vai dar alguma merda? Eu sei que vai Mas quero ver qual é a merda Vou usinar o cilindro, não vou brunir e vou montar pra ver que vai dar Pronto Só pra fazer o teste E gravar tudo pro YouTube Ó, como é que ficou aqui o cilindro, ó Não tá brunido Agora ele vai fazer o seu processo Tá, eu tenho que acelerar o custo aí Máximo aqui Essa ferramenta serve pra aqui? Daqui é pra fixar o bloco pra ele não Ah, sim Não girar Porra, Máia Aí também é o Que que serve essa ferramenta, Máia? Turma, vamos explicar uma coisa pra eles Eu sei, ele sabe, ele sabe Você que tá aí do outro lado, sabe? Sabe É Sabe, sim Se você não sabia pra que que servia Você vai lá no canal do Daniel e vai botar assim, ó Hashtag Cala a Boca Daniel Nem rio, tô conseguindo a minha voz Viu? Isso é castigo Tá gravando tudo aqui ainda Tá gravando tudo aí? Tá Tá bom Esse Daniel, hein, cara Ele não perde uma Vamos lá, turma Vamos pra coisa séria aqui agora Não, eu não posso nem piscar o outro Não perca o tomate E por favor, não vão lá botar essa hashtag no canal do Daniel Essa vai ser afrouxa, né? Beleza, ali Vamos separar Aqui Bom, beleza O YouTube É, gente, eu acho que a gente não precisa filmar mais nada Não, vamos filmar só o resultado daquele cilindro aí Aí a gente já Vamos ver como é que ficou Vamos lá Olha como é que ficou A usinagem Perfeito Perfeito, perfeito, perfeito E um banho de óleo na câmera E um banho de óleo na câmera Vamos lá Esse óleo aí é óleo hidráulico? Tá meio vermelho É o próprio óleo pra abunimento mesmo Ah, que legal Tem cara aí embaixo a máquina é zero Muito, muito usa a querosene, né? Mas querosene, óleo diesel Mas aí eu Fica muito fedido o óleo diesel Chega a dar duas cabeças Você prefere usar o óleo correto? O óleo que eu preciso ter o correto mesmo Sim Pra não deixar ela esquentar muito, né? É isso aí Então turma Não vou mais gravar mais nada aqui Falta só dois cilindros Pra terminar de brunir Depois a gente volta já Com o bloco tudo pronto E indo pra casa Mas vocês já entenderam Como é que é o processo todo É isso aí turma Vamos lá agora pegar o bloco Os bolos Os curiosos já estão lavando O bloquinho pra nós A gente botar no carro lá limpinho já Passar na oficina É só passar um ar Olha lá, ó É uma hora da tarde já É isso aí turma Rapaz já tava pronto pra ir embora Mas ficaram segurando ele Pra poder lavar o bloco Muito obrigado aí por ter ficado também Obrigado pelo teu trabalho, meu amigo Valeu Obrigado É um prazer aí viu Espero que você veja mais vezes aí Tá certo Acompanha os vídeos lá Que na hora que montar funcionando Você vai ver lá É isso aí turma Ô home forte hein Carrega um bloco V6 sozinho Missão cumprida Bloco do V6 pronto pra montar E aí um agradecimento A retífica base É isso aí turma Nosso vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Já sabe aquele esquema Se inscreve no canal Deixa o joinha Sign today Dê aí no like Comenta Compartilha Ajuda esse canal a crescer Espero que vocês tenham gostado De ver o dia por dentro da retífica Tchau 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 Tchau